Você fez duas igual eu! Sim! Foi Pabllo Picasso que pintou pra mim, tá? Assim você falou que foi Pabllo Vittar! Cadê meu café? Cadê meu café? Quero café! Quero café! Fé! 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 Quero ca... Fé! Ah! Que susto! Lips Goia! Que susto! Lips Goia! Eu quero café! Esteve! Eu vou te dar um café! Que? Eu vou fazer um leilão! Quem dá mais pelo meu café! Café! Café nos invisíveis! Que serve? Você é um cara de café! Cargo do café! Pois é! Já tá pronto! Para de gritar! Tá bom! Tá bom! Olha Lips Goia! Ah! Vou colocar você aí dentro pra congelar! Eu já sofria! Sofria? Agora eu sou feliz! Ai! É! É! Tá bom sua boboca! Que que... Que que é isso daqui? Que eu não tô entendendo é nada! Sabe que que é isso daqui? Hum! É um cavalo e isso aqui é um cachorro! Sério? É! É! Eu acho que você tá me enganando! Steve! Lega de ser boboca! Isso daqui é um microondas! Isso daqui é uma mega blaster geladeira! Ah! Me diga! Steve! Para de ser boboca! Tá bom! Parei! Parei! Steve! Sabe o que que boboca merece? O que? Ah! Ah! Ah não! Você me queimou louca! Isso que boboca merece! Não Bela merece não! A gente é boboca! Você é boboca! Tá! Então isso que a gente... Isso é do John Caser! É pra construir as coisas! É! Então tchau! Tchau! Eu vou construir microondas! Meu Deus! Eu vou construir de quartzo! Ah! Ah Bela! Quartzo é branco! Primeiro... Esse aqui é ritual fantasminha! Assim ó! Uou! Deus me livre! Raça negra! Deus me livre! Raça negra! Deus me livre! Tá bom! Bela! É! Eu vou pegar o Vandy aqui! Explica pros fantasminhas o que é fantasminha! Fantasminha que inscreve no canal! Não adianta você nenhum! Me dá um like antes do Steve! Hum! Hum! Deixa eu pensar! Pensa aí Maganal! Antes do Steve cheirar o meu peito! Não! Que nojeira! Que nojeira Bela! Se ferrou! Se ferrou Tio! Se ferrou Maganal! Eu tô terminando minha casa porque eu tô usando coisa fantasminha! Fantasminha! Isso! Bela! Fala em coisa fantasminha! Eu lembrei de dia 24 de janeiro! É o que? A maioria dos fantasminhas já sabe o que que é! Eu também já sei! O que que é? Porque é meu aniversário! É o aniversário da Bela fantasminha! E? E? Isso! Olha que coisa maluca! Isso! Eu acho que você é doido! Eu sou doido! Eu sou doido! Eu vou dar a decisão pros fantasminhas! Fantasminhas! Vocês vão decidir a cor que eu vou pintar meu cabelo! Porque se até dia 24 que é o aniversário da Bela a gente vai fazer uma surpresa pra ela chegando em 1 milhão! Ela já sabe né? Então fantasminhas! Eu sei que vocês são SOADINHAS! E se a gente chegar até dia 24 de janeiro com 1 milhão de inscritos! Eu vou pintar meu cabelo da cor que vocês escolherem! E estou copiando o Felipe Neto mesmo! Gostei da ideia dele! Eu vou fazer também! Ixi! Eu duvido! Duvida? O Felipe falou assim! Pinta de branco mano! Branco! Falou pintar de branco pra você ficar parecendo um velhinho! Não! Fantasminha! Eu acho que você tinha que pintar de branco! Então, Fantasminha! Se vocês estão com vontade de ver eu pintar meu cabelo de uma cor que vocês vão escolher E não escolha um branco, por favor! Não! Não! Então, Fantasminhas! Compartilhem muito esse vídeo! Compartilhem muito o canal, Fantasminhas! Pra todo mundo se inscrever e a gente bater a meta de 1 milhão de inscritos! E eu pintar meu cabelo da cor que vocês escolherem! Por favor, não escolhe branco! Pronto, falei! Eu bati aqui de cor! Olha a tampazão! Quando ela tampa, ela tampa no céu! Tá, agora a gente tem que pegar aqui o Glass! E quando que você vai mostrar o teu pro Fantasminha? Daqui a pouquinho! Aonde? No Grobo Report! Grobo Report, tio! Ai, o Steve vai ficar legal! Vai ficar legal! Vai ficar muito legal! Agora eu faço um negócio aqui, ó! Ó, meu prato do meu microondas é quadrado, tá? Não vem reclamar, tio! Ah, tá, desgurpa! Como é que ele gira quadrado? Tá bom então, né? Ele gira, ele gira, ele gira! Tá bom então! Ele gira, Bela, ele gira! O que que é isso? Acredita em mim! O que que é isso? Acredita em mim! Crede em mim! Crede em mim! Não crede em eles! Crede eles! Não crede em eles! Ah, gostou, né? Steve! O que? Quando que tem live? Live tem toda a sexta, Fantasminhas! E olha que tem uma coisa muito legal nas lives, né, Bela? O que? Que os Fantasminhas escolhem! Vocês escolhem o que eu vou fazer! É como se eu estivesse gravando com vocês, Fantasminhas! Vixe! Sério? Sim! Porque vocês escolhem o que que eu vou fazer! Tipo assim, eu falo... Ah, nesse lugar eu vou pintar que cor o chão? Que cor que vai ser o chão? Ah, nesse lugar vai ser o quê? Vai ser a cozinha? Vai ser o quê? Vocês que escolhem, Fantasminhas! É muito legal, né, Bela? É muito legal! Então, Fantasminhas, a live é toda sexta-feira! Agora nas férias é sexta-feira às oito! Mas quando eu sair das férias, eu vou mudar de horário só pra agradar os meus Fantasminhas! Porque tem pais que não deixam, né, Bela? É, tem pais que falam assim... Vai dormir cedo, menino! Você tem que correr cedo pra minha escola! Ah! Ah! Não é bem assim não, Bela! Não! A minha mãe era assim! Nossa, tadinha! Ela vai olhar e vai falar... Nossa, não era assim! Não era não, mãe! Desgurpa! Desgurpa, mãe! Desgurpa, mãe! Desgurpa, mãe! Desgurpa, mãe! Desgurpa, mãe! Pronto! Meu microwave está ficando pronto! E vai lá ver o da Bela agora! Ei! Você não me avisou! Eu vou pegar... Uou! Steve, por que você faz essas coisas? Por que sim, Bela? Olha só! Esse daqui é o lugar que faz o negocinho! Ah! Daí tem aquele lugar que... Que é esse daqui, todas as minhas camaradas! Ah, não! Não, não! Eu não percebo uma coisa melhor ainda! O que é? Ele vai ter um sensor! Sensor... Sensor... Assim, você coloca ali! Vai ficar muito legal! Hum! Aqui vai ter que ser o... Muito legal! Green! Ah! Ficou muito legal, estive o meu! Sério? Sim! Seríssimo! Sério, estive! Agora aqui tem que ter outro negócio que daí... É daqui! Pera! Você vem pra ba... Opa! Pera! Pra baixo! Pera! Não, acho que eu vou colocar tudo glass! Opa! Assim! Olha que amarra! Ai, meu Deus! Não! Quase que puxou pro boboquês, Bela! Quase! Quase que você tava com perla no boboquês! É que eu fiquei emocionada! Emocionada, peticão! Emocionou, peticão! Esses são os botões! É! Vocês vão ver depois, é botões, tá? Ah! Vou te ver o que vocês estão achando do meu! Que legal! E vou fazer um negócio bem legal aqui! Hum! Um negócio muito legal! Ah! Cê! Cê! Nem imaginam o que é! Desse tamanho aqui! Acho que desse tamanho aqui já dá! Ah! Joguei mais legal! Vai dar! Legal! Ah! Esse daqui pode ser... Qual, menininho? Hum! Eu vou pegar esse... Uou! 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 Vou pegar o Uou! E vou pegar esse outro Uou! Porque vocês vão ver! Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver esse... Quer vinho? Espera! Primeiro acho que... Quer vinho! Ha! É! Lá encaixar! Que isso escreve! Coisa grave de merda! Lá encaixar! É! A música do crevinho! Que crevinho é? Ha! Crevinho! Hum! Assim! E daí? Ah! Tive uma ideia! Coloca assim... Tive uma ideia! Ele tocou o dedo decorando já! Tá o quê? Decorando! Steve, não pode? Decorando assim, ó! Um mais um é dois! Ha! Assim é feito! Nossa, Steve! Chai! Assim! Aqui, branco pra dar contraste picu! Contraste picu! Assim! E daí? Contraste picu! Hum! Por que isso daqui? Aqui! Deixa eu pegar daqui, ó! Oh! Limpa tudo que eu tô na mão! Assim! 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 Você! 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 E daí a gente coloca... Quer ver, gente? Como é que eu vou colocar isso aqui? Aqui, ó! Você mesmo? Você sendo ignorante? Aqui! Aqui! E aqui! Cadê ele? Eu vou escrever aqui! Microwave! Mais! Bem branquinho, ó! Bem branquinho! Pera! 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 Assim! E aqui vai ser o quê? Outras coisas! Que eu não sei o que que é, não! Ai, ó! Aqui, ó! Aqui! Mais, fantasma! Ó! São umas coisas ali, ó! O microwave aqui! Ai, que lindo! Tem um monte! Você tá coçando meu punho! Cooking Top! Será que é dinheiro? Que que é isso? Isso é Cooking Top! Você já tá coçando! Eu já coloquei ele, Bela! Steve! Pera! Não, mas é que o meu é... É... Porque eu não consigo... Vai bem lá em cima mesmo! Bem rico! Pera! 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 Pera que legal! Uhum! Coloca aqui! E coloca aqui! Coloca aqui! Um homem aqui! Ah, que raiva! Que isso, gente! Aí! Assim! E assim! Que eu vou fazer um pezinho! Parece que quando vai cortar o cabelo... Nem fazer o pezinho! Hã! Engraçadona! Parece que tá vaiando! Nada a ver, tio! Hum, não é esse aqui e esse daqui também Aí, aí, é a cozinha bem bonita Você acha que eles já podem ir aí, então? Não Ih, já foram Você é traiçoeira, você sabia? É porque eu vou começar a decorar também Vem menina, vem menina, vem menina, vem menina, vem menina, vem menina, vem menina Eu quero aquela menina Você sabe qual é? Eu sei É você Cadê ela? Veio até o anjo, mas não veio ela Que que é isso? Quase, eu sei que tá quase, eu tô sentindo Ah, lá veio Meu Deus do céu E se eu colocasse outro dela aqui, deixa eu ver, deixa eu ver a divisone A divisone dela é aqui É aqui assim A divisone é aqui, eu acho que tem que ser aqui a menina Menina, por favor, se você vem, vem certo Assim Vem certo, tive É, aqui assim Vem certo, menina Menina, eu quero você, menina Assim Eu sinto que ela está aparecendo Vem menina Aí menina, você veio certo Ah, veio certo Veio muito certo Ah, menina, veio muito certo E eu tô fazendo um negócio bem legal Bem legal Bem legal Bem legal Manganau Bem legal Nossa, isso aqui ficou muito lindo, Bela É? O prato vai ter que esticar aqui Que bom pra você Vai deixar assim mesmo É grudadinho na parede Assim E ela Caga Que isso? E aqui vai ser uma door Door white Vamos colocar uma door white aqui E esse daqui vai ficar legal Assim, assim Eu tenho ideia Vou colocar uma ideia aqui Vou colocar ideia aqui Meu Deus do céu, menino Menino Opa Coloca assim Coloca assim, pero que assim, pero que não A minha é moderna, mas nem tanto Nem tanto, nem tanto E eu vou te esperar Opa Onde vou cagar Credo Fantasminhas, como eu te amo Ah, agora a gente vai colocar aqui Como deu o nome do sofá? É industry Porque eu vou pegar Coxa Vou pegar um coxa diferente Esse coxa é azul clarinho Coxa, 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 coxa Coxa, coxa, coxa Coxa, 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 coxa Parece uma galinha assim, ó Coxa, 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 coxa Coxa, 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 coxa Coxa, 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 coxa Bem assim Aí, TVVzinha Televisão, bebebezinha Eu já estou começando pela parte Outra parte Láder Eu vou colocar láder assim Porque láder assim é mais econômico Assim e assim Assim, fantasminhas Assim, assim Bem escurico Assim Eu vou colocar essa luz aqui Que vocês me deram dica De colocar essa luz, fantasminhas Sempre Assim e assim Aí, aí, aí É o jabutinho Deixa eu ver Colocar aqui Assim Carpete Para dar um contraste Porque tudo aqui é bem claro E branquinho A gente vai colocar o Carpete príptico Deixa eu ver Deixa eu ver O que eu coloco aqui Não tive ideia Não tive ideia Do que eu vou colocar Fantasminhas O que vamos colocar Para decorar A nossa salite Assim E a Não, em cima não Assim Assim E a O que a gente pode colocar Em cima dessa table, hein Ah, o de sempre Nosso aquário, né Isso E do latinho A gente pode colocar Um patarinho O que é isso O que é mantel O que Mantel Mantel Tá prega Gostei disso Vou tirar isso daqui Vou colocar isso daqui Mantel Mantel Não gostei O que é que tá acontecendo aqui O que é que tá acontecendo aqui Eu tô bugada, Steve Você tá bugueixa? Sim E se colocar o mantel aqui Nossa Que mantel massa Steve, tá bugado Bugueixa? É Não sei o que você faz, não Também não sei Já sei o que eu vou fazer Sei lá o que eu vou fazer Eu vou colocar a TV aqui mesmo Não vai adiantar não Mas eu vou fazer A TV-lizão Vou ter TV-lizão Que ainda mais pro meu Televisão Me ajude Em voltar à televisão Que é isso, Steve? Tô cantando a música do leilão Steve Bela, Bela Ah, aqui vai ser uma casa diferenciada Ah, não pode Não, 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 não Não pode Sim, é uma casa de micro Onde, Bicas? Ai, que raiva desse negócio Que tá me bugando Ah, ninguém mandou Você querer fazer coisa bugueira Steve, vou te Vou fazer um negócio Dá esse PowerPoint aí Onde você tá Por quê? Dá esse PowerPoint Não Dá Pronto Estou com medo Não, olha muito Você tá vendo alguma coisa aqui? Tem uma jacuzzi Quebra pra mim Obrigada Pode morrer Não, Bela Não, Bela Não, por favor, não 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 Por favor, não Não Adeus Muito obrigada, Steve Eu esqueci de fazer uma coisa Os fantasminhas vão sentir falta E vão ver agora, ó Deixa o menino rodar Deixa o menino Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Steve, não pode Deixa o menino rodar Steve Não pode Steve, eu vou pegar esse negócio E vou bater em você Não vai bater em nada, Bela Vou sim Você me matou Não Me matou sim Não Ai, deixa eu voltar Lembrar o que eu tava fazendo Não Que raiva Tá fazendo meu banheiro aqui Coisa mais linda É que eu tava bugada Ó, o Hulk dormiu Você escutou? Eu escurrei Eu esgordei 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 Dois sabonetinhos E a gente limpa aqui, aqui Porque pegamos muita toalha Aqui, ó É o altar das toalhas Cadê o negócio que eu quero? Eu ia fazer diferenciado Mas não vou fazer, não Cadê o negócio que eu quero? Aqui Daí a gente pega esse aqui Daí pega esse aqui Pra pessoa não falar Que a gente é porco Ih Aprendeu, Maganeira? Aprendi sua Maganeira Uhul Ipa Eu escutei um barulho de Ai, ai Não É, escutei sim Vocês escutaram? Fantasinha fez Boi, ai, ai Ah, ah Não, não, não Maganau Cadê? 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 Eu vou passei 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 Lembrei Pera, que cor que é? Aqui Ah Ih Mas eu sou um burro Aqui Maganau Aqui, aqui é escondidinho, ó E daí pra gente Limpar a bundinha De quem cagar Crete O Black pra dar uma Aqui Um contraste Deu pra fazer um desenho Que legal Tá Tá, ficou legal Ficou legal Ficou legal Aqui Amor, I love you Uhul Amor, I love you Uhul Amor, I love you Uhul Amor, você era meu pum Não Por que não? Aí, dona Aquela ali é a dona Quem que é dona? Dona Caveira Cuidado com essas dona Agora eu vou fazer Aqui atrás Aqui atrás Dezlebe Vixe, lascreira Pera, faz assim E faz assim Dezlebe Faz lá Dois 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 Ah, a gente pode fazer um monte aqui, ó Assim Meu Deus Vai tudo, vai tudo Vai tudo, vai tudo Vai tudo, vai tudo, vai tudo Vai tudo O que é que é isso? É, vai tudo O que é que é isso? Jubiscredo Pera, jubiscredo Agora a gente pega aqui Fêncio Fêncio Clarencio Isso, que bonitinho Cadê dois Cadê dois 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 Fêncio Clarencio Dois 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 Não, mas é você Aí Ah, meu nariz tá coçando É dinheiro É dinheiro É dinheiro É dinheiro Tudo que coça é dinheiro, né? Tudo que coça é dinheiro Tudo dinheiro Meu Deus Aí Tiozão Tiozão da barriga Pera Aqui é uma cama meio diferente Um quarto meio diferente É, vai ser aqui mesmo Quanto é as minhas Assim Pera É Assim pode vir aqui Aí, Clarencio Clarencio otimista Eu sabia Quem que é Clarencio otimista, Bela? Eu vi só uma vez Se tá de Clarencio, hein? É o Clarencio Uai 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 Você fala uai Sua parece que tá falando meu nome Uai Sua Steve do céu Que bosta, né? Que bosta, Steve Bê Eu acho que vão rir da minha casa Ixi De novo, Steve Toda vez Ela faz tudo Sempre igual Ih, sacode a terceira Ih, tá parecendo uma louca Uau Steve Não fala assim Menininha Menininha Não fala assim de mestre Eu falo sim, véinha Credo Parece um idoso Só falta ter o cabelo branco Não Venham com histórias fantasminhas De pintar meu cabelo de branco, não Ah, eu acho que tem Tem, né? Tem sim Credo Que ruim Cadê? Vai ser aqui Ah Faz sentido Aqui pra ele acordar despertado Faz sentido Faz sentido tudo aqui Sentir peticu Uhum Eu tirei o relógio, seu besta Ih, seu besta Vai, seu besta Aqui O relógio vai ser em cima desse daqui E daí E daí Aqui é a escova pra pentear o cabelo E é O carpete Pra deixar mais bonito Opa Carpete preto Pra gente poder fazer um contraste Mais bonito Não tá parecendo preto não É grey Mas é um besta esse estilo É um besta mesmo Uhum Assim vai ficar maneiro Olha que legal Que legal Vai ficar maneiro É, tá Deixa eu limpar aqui O que eu ia fazer Ah Uhum Curtanha Assim E assim Pera, pera Vai uma vez Aí, ó Porque tem que ter privacidade, né? Fantasminhas Uma vez Era uma vez O dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Vai estudar Pera Ah, não dá Aí, pronto É simbólico Pera Simbólico Pronto, pronto Ih, a Bela vai chorar Se eu deixar isso daqui Ih O que que é? Vem mais pra cá Aí, pronto Ela não chora mais E agora aqui A gente coloca aquele negócio Mas só que ele é ostenteiro, né? Esse cara do micro-ondas É um cara ostentador Meu Deus do céu Ele tem um desse E tem isso aqui, ó Ó Bobcat Bobcat Ó Tem que passar por aqui Por ali E vai ali Fantasminhas Que sodinha Que sodinha A porta não tem Vai ter que ter uma doorbell Pera Ai, estranho Vou fazer uma doorbell gigante Como que é o nome daquilo lá? É... Slab Vamos ver se eu vou conseguir fazer Pera Pera Não, ih Melhor não querer inventar moda Eu tô querendo inventar moda Fantasminhas E fazer uma coisa muito ridícula Pera Pera Ih, dá Ah, faltou uma coisa Que eu quero fazer É... Uou, Black E pegamos um Fancy Eu acho que com esse O Black dá Esse aqui é que cor? Meu Deus Não pode faltar, né? Fantasminhas Eu acho que é essa cor aqui Não é essa cor, não Não pode faltar, né? Fantasminhas Vocês sabem o que é essa aqui, né? Fantasminhas É Cadê a Fancy? Aqui Ó, Fantasminha Que que é isso? Que que é isso? Pronto, terminei, Bela Eita, preula Eu acho que ficou bem bonito, né? Fantasminhas Eu vou falar aqui com o meu micro-wales Pegar um cafezinho e Um, dois, três E lá vou é Bela Ela tem uma carinha Ela não tem carinha Peraí que eu tô aqui dentro Deixa eu arrumar meu bigodão Ela tem uma carinha De uma Deixa eu te explicar Que que foi? Esse aqui Porque é um negócio digital Eu tô vendo que é todo digital Deixa eu fazer um close Em um, dois, três Não Eu vi você fazendo as coisas no close Nossa, ela tem um dispenser Que cai água aqui, Bela Sim, aqui É que ele Como é que fala? Dispenser Não, é um sensor É, sensor de presença E daí ele cai a água Que legal, Bela Parabéns E por onde que entra? Carabéns Achei Quanto carro dando sorrisos? Gente, pera que tá errado Bela, para, Bela Vamos mostrar a casa Pronto Vamos mostrar a casa, Bela Desculpa Olha quanto carro dando sorriso Sim Eles estão felizes Eles estão rindo É, felizes Então sim Eu vi Não, viu Copiona Deixa eu Quem é? Oi Eu tô vendo você Deixa eu entrar Oi Você colocou Fantasminhas Espera, a gente já entra Quem é? É eu e os fantasminhas Pode entrar, a gente sabe Tem fantasminhas Fantas Jesus, fantasminhas surdos, né? Olha que legal O hackizão dela Ó, todo colorido Aprendeu o fazer Agora fica todo se metidando aí Aham E olha lá Menina, minha foto Você pegou a minha foto Olha aqui Vi, eu vi Eu não coloquei Dessa vez isso aí E mitona Olha que candelabro lindo Ah, Chandelier Chandelier Ele tem dois computadores Se metidos Aqui, porque gravou vídeos Hum Que bonita, Bela Que bonita Tem até um alarme Mas você vê o que? Tem milho Pra fazer aquelas pipocas doces aqui, ó Ah, que legal Me deu uma vontade de comer milho agora Salgadinho, não é verdade Chips, chips, chips Olha aqui Olha quanto quadro nas paredes A minha escada é mó style Eu tô vendo Toda diamantosa, luzosa Nossa, aquele lugar do gelado Porque aqui começa a esfriar É o freeze Aham Hum, que legal A gente chegou no congelador E aqui a gente tem Mais de acusar Que? 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 Tá fria Tá fria, muito fria Água Tem pipocas E o que que é aqui? É um cinema Aham Tem uma coisa ali, ó O que é? Deixa eu ver, ó Steve, não tem nada Steve Eu queria ir lá Não, eu queria não Ah, tem mais em cima Deixa eu ver Ela tem uma piscina super coja Ih, morreu É o Jack Do Titanic Não, Rose Jack Não, eu tenho que estar em cima Vai lá, Jack Jack Ajude Jack, você vai morrer Morre logo Pra parar de sofrer Isso Credo Você quis com o Jack morrer O que que é aqui em cima, colorido? Mas eu vi o que? Os coolers? Eu vi esse colorido aqui Porque isso daqui é lá da água Lá de fora Ah É da temperatura Se tá mais de verão Ou de dias frios Entendi agora Aqui as duchas Tô ouvindo barulho de água aí mesmo Duchas E vamos lá embaixo então, Bela Ó, nota mil Mil? É 100 barra 100 Nossa! A primeira casa é 100 barra 100 Master Blaster Porque ficou muito legal, Bela Parabéns Que legal, obrigada, Steve Agora vem de nada, Bela Vem ver o meu Vamos ver o teu Ó Viu? Olha Gostou, né? Eu vou fazer um close Vai lá, vai lá, vai lá Ó Viu que lindo? Steve, tem um problema Por quê? Tem um grande problema O quê? Ó O quê? Entrei Eu sei, tá aberto Não tem como fechar Porque tem campainha Bate Porque é bons modos Quem é? É Quem é, digo eu Desgurpa Entra, desgurpa Entra você e as fantasminhas Aqui é uma porta pra entrar todos Meu Deus Viu? Tive Tive Cabe em todos os fantasminhas Viu? É pra vocês jantarem com a gente Mas eu não sei cozinhar Vocês sabem cozinhar? Não, a gente compra pizza A gente vai comer pizza Viu? Ó que legal aqui Viu? Viu duas meninas com o porco Você fez duas igual eu Sim Foi Pablo Picasso que pintou pra mim, tá? Assim você falou que foi Pablo Vittar Não, Picasso Ó Ó Eu sabia que você ia reclamar Tá grudado na parede O quê que aconteceu? Não, é o prato Você tá em cima do prato O quê? É o prato que gira isso aqui Eu entendi Eu não tava entendendo Na verdade esse não gira Porque não dá tamanho pra girar Vem aqui agora Vem ver aqui, ó Tive Estive 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 Troslei Ó a cara de fogo dela, ó Vem, Bela Pronto Essa que é a música Para, Bela Para Ó Ó a dona caveira Olha essa lona dele Tive O quê? O teu sofá igual o meu É você que copiou, né? Ó o meu aquário Não Suba aqui agora Tive Você O quê? Você colocou os peixes dentro do micro-ondas Não, Bela É pra comer, né? Fritinho Fritinho, Tive Olha o banheiro Viu? Tive O quê? Cadê o quarto? Ah, eu sabia que ia ver isso Ver o quê? Estive Ah, quase, quase Vem, 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 vem Eu vi isso daí Ó, vem Seca aqui a tomada Oxe, tem a tomada Ó Que isso É os carrão dele Tem um trator Você passa por aqui daí, ó Passa depois da garagem? Você dorme escondido? Estive, você dorme no celeiro? Não Estive, eu já sei O quê? Eu vou melhorar isso daqui Não, Bela O que você vai fazer? Esse tá errado Esse tá certo Você colocou Porque você tá morando no curral Não, eu não sou vaca Mas não vou Fantas minhas, qual ficou melhor? É o meu micro-ondas Ou a geladeira Hiper-mega-blaster da Bela Estive O quê? Eu tive uma ideia O quê? Imagina só a gente fazer de Um Cookie Se tiver muito like A gente pode fazer uma cara de cookie top Não Eu vou apertar o botão aqui, ó Tem que ter Você apertou o botão Desce na água Socorro Chama a bolacha Ah! 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 Não, 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 não.